Boa tarde, amigos e amigas do YouTube, gente. Mais um vídeo do canal Tudo Eu Posso, naquele que me fortalece. E o vídeo de hoje eu trouxe essa riqueza aqui, ó. Elas parecem de veludo, olha aí, e lindas. A diferença é que esse daqui, as flores é mais clara, né? Essa já é mais escura. Olha, tem esses cacto aqui, ó, riqueza. Esse, que é o rabo de sereia. Olha, tem essa variegata aqui, que é eufóbia variegata. Essa também é outra eufóbia também, né? Variegata. Olha. Olha, esse aqui vai abrir também uma flor. Olha, gente. Olha. Eles vieram da Paraíba, gente. E eu estou boba, amando essa riqueza. Olha. Olha, gente, quem não for inscrito, se inscreva, deixa o seu joinha. E até o próximo vídeo. Não esqueça o joinha, porque ajuda muito.